Fala galera, hoje é um dia muito especial pra mim, porque tem certas coisas na vida que a gente carrega e leva pra sempre Principalmente algumas coisas quando acontecem a primeira vez Quando você deu o seu primeiro beijo na boca, quando você come a primeira lasanha Sempre que você acontece algo que você não fez, é sempre uma alegria imensa Essa madrugada hoje, dia 29 do 1, nessa madrugada eu fiz meu primeiro pentakill A galera tava no Discord, inclusive teve nove pessoas que já viram esse pentakill Ele aconteceu quando eu fiz uma personalizada, então galera, você que não tá no meu Discord, entra no meu Discord Que eu vou começar a fazer umas personalizadas de madrugada, tô meio emocionado ainda Eu não gravei, certo? Mas só que o próprio LOL, como era uma personalizada, não tava stream O próprio LOL, ele te permite você baixar a partida, então eu vou baixar a partida e vou fazer uma análise E lembrar o momento que eu dei o pentakill Vai ser numa live twitch.tv.bordox Às 22 horas eu vou mostrar pra vocês esse meu pentakill, tá? E depois ainda vou jogar um pouco com vocês E como nós estamos em ritmo de comemoração, em ritmo de festa Você que é meu subscriber, eu vou sortear um mouse e Deathadder pra você Beleza? Então tweet.tv.bordox Às 22 horas, esse vídeo tá saindo às 8 Daqui a duas horinhas, então, eu vou estar online na Twitch e vamos junto fazer essa análise de 30 minutos aí da minha partida Espero vocês veem esse vídeo, deixa seu like 22 horas, conto com vocês na Twitch Fui trollado no bait do mutado e olha no que deu Alô? Usou uma porra, véi Derrota Aí é mancada, viu? Eu não sei quem que fez isso daí Que deu subscriber como derrota, derrota, derrota Eu tomara que você assista essa live até o final Pra quando você ver eu jogar essas duas últimas partidas E eu pegar platina Não teve nada de derrota, tá ligado, parceiro? Mas eu te desejo tudo de bom Olha, dois monitores ligados, obrigado, hein, mano Ele está ao vivo, para tudo o Brasil e o Acre, galera do Acre Eu imagino que daqui a quatro horas vai chegar essa mensagem pra vocês Daqui a quatro horas eu já estarei no platina Mas eu queria falar que eu agradeço a audiência de vocês do Acre Tá junto, tamo junto Gordomula no... Galera, eu vou parar de agradecer os subscribers, assim Ninhonho Rolando Patrick Pena Cheryl Vamos pro game Mas antes, vamos abrir uma caixinha Que? E? Lida ali Ah, ganhei uma chave, pelo menos Que? Pariu Ah, ganhei uma chave Lá, minhas mãos Lida da puta E aí, molequinho Eu estou um pouco nervoso Porque eu preciso vencer duas Vamos lá, molequinho Vou pegar um campeão aqui, mano Com certeza eu tenho uma grande oportunidade De fazer um pentakill Eu já venho buscando meu pentakill há cinco anos que eu jogo Tô confiante que vai ter um pentakill, mano E a gente vai vencer a primeira Aqui, ó Aqui, ó Que? Que invoca uma gaticha, molequinho Você é suporte, velho Não foi isso que a gente combinou, velho Ô, molequinho Que, que, que O dia nem começou, mano Mas eu já fui derrotar de aula em seis vezes Eu vou confiar no meu parceiro Se eu tô jogando com um molequinho E ele quis pegar uma largaticha Ok, velho É uma opção dele, brother É uma opção do molequinho E de suporte Qual o problema? Jogar League of Legends é se divertir, velho E se ele se sente bem Jogando de reenecto um suporte, velho Vamos pra cima, cara Derrota Tá aqui o Sila Silva trabalhando, hein, mano Que isso? Tá trabalhando, velho? E que isso, mano? Você tá trabalhando e vem na live? Partiu o gold com segurança! Vamos com segurança! Valeu, Silas! Nossa, que skin louca, molequinho Gostei da sua skin, mano Que que é tão story, ô molequinho? É aquele filme que tem o cowboy e o... Ao infinito E proce Aê, aí, é assim que se faz Ih, caralho, tomou no cu Ele... Ó, 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 nossa Ó, o Chaco tá vindo! O Chaco tá vindo, molequinho! Ah, não, ele não tá respondendo, porra Ô, Chaco, velho Vamo, vamo, molequinho! Pega ela, pega ela! Ai, caralho! Meu Deus O maluco tá campando a porra da lane, viado Oh, yeah Campando Gormolinha, gormulão Será que seu penta sai ainda nesse século ou não? Vai Ô, molequinho, você tem que ficar ligeiro, cara Ó, o Chaco indo Chaco, você é ruim! Ah, ah, eu te amo, molequinho! Larga sua namorada e vem ficar comigo! Aqui, 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 aqui! Ué, cara Moleque, esse jogo vai ser aquele lá Porque a gente vai, mano, sofrer muito, meu parceirinho Vai ela mesmo! Caralho, eu otei no... Dragão, 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 dragão Cuidado, Catarina A Catarina levando tudo, Ryzen Por que você tá fazendo aqui, velho? Quem te chamou aqui? Mickey Mouse, Pluto, Panqueca Oi Caralho, molequinho, foi mal, velho Não vi que você tinha dado ignite Nossa, agora que eu vi que você é de ignite, velho Valeu, 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 molequinho O jeito é esperar o jogo chegar a 400 minutos Caramba, 400 minutos não dá, molequinho Derrota É, guys Perdi um time ruim Acontece O outro cara, aqui, o pau Morreu Morreu Caraca Caraca Ah, belo flash, molequinho O teclado, velho, por causa de um Judinaldo Segura esse jogo aqui que eu carrego essa porra aqui Olha o Judinaldo Judinaldo Morreu, 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 morreu Ufff Gordox, você precisa jogar combote pra aprender Eu sei que isso é difícil Mas rápido eu vou se preparar Não tô, mano, o problema sou eu mesmo aqui, mesmo Certo O problema sou eu aqui, tio Realmente o problema sou eu aqui nesse jogo aqui Fui eu Eita, pô, o que foi isso? Gordox, acho que não vai ser hoje Derrota 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 Calma, galera Não derrota nada, guys Vamos crescer Vamos crescer Vamos crescer Não, não, não Nada de derrota, viado Vamos pegar essa Catarina aqui Pegou ela aqui Pegou, pegué Cagou Já tirei Toda a ska da Catarina, velho Vamos, Ryze Faz alguma coisinha aí, mano Vai, Chaco Pega ele, faz uma pra Jesus Solado! Torre, eu vou pro Platina Vamos, time, é raça que nem eu tô treino, irmãos Vocês são limitados, são, mano Mas é só terraça, parceiro Não levamos uma torre ainda Mas calma, a gente tem que segurar esse jogo Esse jogo é segurar a Truta Sundance Tá bom Sai daí, Chaco Sai daí, irmão Vai, vai, pode pegar, pode pegar Quer dizer, nunca critiquei Nice nele Pode, pode Pega ele, pega ele aqui Vamos, vamos, vamos Eita, molequeiro Vamos Tô inutado, tô inutado, tô inutado Deixa ele pensar que tá ganhando a luta Só vaza, só vaza agora, guys Recua Recuam, team Não, guys Ai, não Mamãe Mamãe Sua torre foi destruída Executado Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho